Noticiário Regional, à uma da tarde, com António Macedo Ferreira. No final de setembro, havia 17.106 desempregados inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional da Madeira. Os dados foram hoje divulgados e indicam uma descida que está em linha com os dados nacionais. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 16,3% em setembro, face a igual mês de 2016, para 410.819 pessoas e 1,8%, uma descida neste valor em relação ao mês anterior, ou seja, a agosto. Os dados foram hoje divulgados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. De acordo com os dados disponíveis, é preciso recuar até novembro de 2008 para encontrar o número mais baixo do que o verificado no mês em análise. Para a diminuição do desemprego restado, contribuíram todos os grupos de desempregados, em função do género e da qualificação académica. A nível regional, comparando com o mês de setembro de 2016, o desemprego diminuiu em todas as regiões do país. Já em relação ao mês anterior, ou seja, comparando com o agosto deste ano, o desemprego também diminuiu nas regiões de Lisboa, Val do Tejo, Alentejo, Norte, Centro, Madeira e Açores, mas aumentou no Algarve, ou seja, aumentou 10,3%, um aumento explicado pela passagem dos empregos temporários, ou seja, os empregos de verão. O Governo Regional vai passar a publicar, periodicamente, uma espécie de bulta em indicador da atividade económica. Esta iniciativa do Governo vai ser feita pela Direção Regional de Estatística e conta com o apoio da ASIF, da Associação Comercial e Industrial do Funchal. O anúncio foi feito por Pedro Calato, depois de ter visitado ontem, ao final do dia, a Feira de Carros Usados, no Madeira Tecnopolo, que ontem fechou portas. O Vice-Presidente do Governo realçou o facto de os números demonstrarem que a economia regional está a crescer há cerca de 5 anos. Esse indicador é um indicador positivo, é um indicador que agora será publicado a todos os meses, com um período desfasado no tempo cerca de 75 dias. Portanto, agora em outubro estamos a lançar um indicador regional com base nos meses de julho e que realmente demonstra que a economia regional tem crescido nos últimos 50 meses. Portanto, desde 2013, praticamente, até agora, a que todos os meses, face aos períodos homólogos anteriores, a economia regional tem estado a crescer. E dois desses indicadores, ou dois desses valores que contribuem com o indicador regional da atividade económica, são, com a colaboração da ASIF, que traduz exatamente a venda de veículos, automóveis, alegeros e de mercadorias aqui na região. O indicador que o Vice-Presidente do Governo entende ser relevante para a análise da atividade económica na Madeira. Pedro Calado afirmou também que é necessário manter equilibrados os níveis de endividamento das famílias e, por isso, deixa um conselho aos consumidores de carros. Mais vale andar com um carrinho menor ou mais simples do que depois chegarmos ao fim do mês e termos problemas. Portanto, a economia portuguesa ainda está muito endividada a nível nacional e qualquer situação pode, em termos conjunturais, pode fazer resvalar algum equilíbrio que tenhamos conseguido fazer nestes últimos tempos. Portanto, faço aqui um apelo também que as pessoas tenham algum cuidado nas suas análises pessoais. Se puderem, muito bem. A economia cresce e é positiva com isso, mas não dê um passo nem a respeito. O apelo do Vice-Presidente do Governo, que ontem acompanhado de vários diretores regionais, visitou a Féria de Carros Usados, organizada pela CIF, pela Associação Comercial e Industrial do Funchal. Tal como existe na Assembleia da República, o Juntos pelo Povo quer que seja criada a Unidade Técnica de Apoio Orçamental na região. Nesse sentido, o grupo parlamentar do JPP apresentou uma proposta que quer ver discutida no Parlamento. O deputado, Elvio Sousa, explica que esta UTAU regional seria um bom apoio para os deputados e também para o Governo da Madeira. Esta unidade pretende reforçar a experiência e dar apoio técnico aos deputados na análise de documentos complexos, não só no que diz respeito ao orçamento, mas também de outros documentos de teor financeiro. Nós consideramos que esta UTAU deve ser constituída por três técnicos, deixamos à margem até da interpretação do plenário a especialidade de cada qual, embora sugerimos que fosse técnicos ligados à auditoria e à economia ou direito, mas deixamos isso em aberto. Mas também temos alguma preocupação pela falta de, eventualmente, algum rigor que possa haver, seja do controle da despesa pública, seja também no plano dos investimentos da JPP. Objetivos desta proposta que o Juntos pelo Povo já entregou hoje no Parlamento e que pretende ver discutida na Assembleia Legislativa da Madeira em breve. Juntos pelo Povo quer que seja criada a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da região. O candidato à presidência do PSD Nacional, Pedro Santana Lopes, diz que está na corrida à liderança do partido para clarificar. Pedro Santana Lopes falava numa sessão com centenas de apoiantes, ontem ao final do dia em Centarém, num discurso em que, logo nas primeiras palavras, referiu um dos principais objetivos da corrida para as diretas de janeiro. Para construirmos essa alternativa, precisamos construir e de lutar por um partido adequado aos tempos que vivemos. Já devem ter reparado neste lema, unir o partido, ganhar o país. e por um PSD cada vez mais PPD. Quando sei funções que iria andar por aí. Nunca pensei que essa frase fosse tantas vezes citada. Mas hoje quero dizer que estou aqui e vim para clarificar. Quero unir, como diz o lema de campanha. Mas quero unir depois de clarificar. O PPD e o PSD precisam disso e Portugal também. O candidato defendeu também que os socials-democratas devem orgulhar-se do trabalho feito por Pedro Passos Coelho, que, diz Pedro Santana Lopes, foi um trabalho de salvação nacional. Julgo que ninguém, ninguém, quer que o seu partido seja um partido sem regras, sem memória, sem princípios, sem valores, sem história, sem património. Um partido que fosse assim seria um partido ou com vergonha de si próprio ou sem vergonha. Nós não, somos um partido decente. Um partido que honra a sua história, o seu património, os seus feitos, os seus momentos melhores e menos bons. Mas que se honra, nomeadamente, do trabalho de salvação nacional feito por Pedro Passos Coelho e pelo seu governo. E os dias de Pedro Santana Lopes a Pedro Passos Coelho na apresentação da candidatura à liderança nacional do PSD na região, Santana Lopes, conta com o apoio já declarado publicamente de Miguel de Sousa, um dos deputados do PSD e também destacado social-democrata da Madeira. As eleições acontecem em janeiro, até agora, estão na corrida Pedro Santana Lopes e Rui Rio, o PSD da Madeira. Conforme já disse o líder regional, Miguel Albuquerque, não vai apoiar nenhum dos candidatos oficialmente, dando liberdade de escolha aos militantes da região. O futebolista natural da Madeira, Cristiano Ronaldo, deve conquistar hoje, pela quinta vez na carreira, o prémio de melhor futebolista do ano da FIFA, agora designado The Best, igualando o Penta do argentino Lionel Messi. Depois dos triunfos em 2008, 2013, 2015 e 2016, o capitão da seleção portuguesa deve ser o eleito do prémio correspondente à parte da temporada 2016-2017. Além de Ronaldo, são candidatos ao The Best, o jogador argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o brasileiro Neymar, que, no último defeso, trocou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, pela quantia de 222 milhões de euros, um recorde mundial. Um ciclo de cinema, uma exposição e um colóquio constam do programa, que vai decorrer de 25 a 27 deste mês, no Teatro Baltasar Dias, para assinalar o centenário do nascimento do ator madeirense Virgílio Teixeira. A exposição é composta por um espólio doado pela viúva do ator, que morreu aos 93 anos, em dezembro de 2010. Virgílio Teixeira participou em mais de 90 produções e 150 programas televisivos, tendo contrassenado com Amália Rodrigues no filme O Fado, História de uma Cantadeira, e também no filme Regresso dos Sete Magníficos. Virgílio Teixeira integrou o Mundo da Política, foi eleito vereador do PSD para a Câmara Municipal do Funchal, detendo o pelouro da cultura, no mandato de 1980-83. Virgílio Teixeira vai ser homenageado no Teatro Baltasar Dias, numa série de acontecimentos que vão revelar-se entre os dias 25 e 27 de outubro.